A morte repentina de um dos maiores ídolos da música sertaneja deixou milhares de fãs tristes. Mas eu quero ter você Leandro e Leonardo venderam juntos 20 milhões de discos. Entre tapas e beijos, é onde desejo, é sonho, é ter loucura Um casal que se ama, até mesmo na fata, provoca loucura Era o sonho dos irmãos de Goianápolis se tornando realidade. Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia, ela reclama noite e dia, falta de você aqui No auge da carreira em 1998, o segundo avós da dupla sentiu mal durante uma pescaria. Foi quando descobriu o tumor. Eu acho que senti uma dor nas costas, uma pontada. Aí foi para São Paulo, fez o exame e deu o diagnóstico de câncer. E era um câncer raro? Raro. Porque o câncer dele foi o sétimo caso no mundo, que é o câncer raro que dá em criança, né? A mãe do cantor conta que a doença era rara e que na época, Leandro teve que ser tratado por pediatras. Acho que nessa época, o médico Leandro falou que tinha quase 14 no Brasil, 14 pessoas que tinham ouvido que eles queriam. E isso não cansarou. A doença evoluiu rápido e em pouco tempo, o cantor apareceu sem cabelos. Resultado da quimioterapia. Aí o médico levou ele para a quimioterapia, desminou ele e falou para o Leonardo, o seu irmão está assim e assim. Quanto tempo depois ele faleceu? 63 dias. O país inteiro chorou quando Leandro se foi. Para os fãs, Leandro. Para a família, Luiz José da Costa, pai de quatro filhos. O Tiago é o mais velho e também canta. Ele tinha 13 anos quando o pai morreu. Eu sou um cara muito grato a Deus porque, infelizmente, nenhum dos meus irmãos tiveram convivência com meu pai. Todos eram muito pequenos. Então, assim, de Deus ter dado a oportunidade de eu ficar com ele 13 anos foi muito bom. Aprendi muitas coisas. Já a Leandra era bebê quando o Leandro morreu. Ela cresceu vendo o pai apenas por fotos e vídeos. Não, adianta nem o papai, que está sentado aqui de qualquer maneira, hein, papai? Olha o sorriso para a mamãe na câmera. Saudade de viver alguma coisa porque eu nunca vivi. Andréa Mota, ex-modelo e viúva do cantor, relembra momentos que viveu com Leandro, ao lado de Leandrinho, que tinha 4 meses. 20 anos de lembranças, são 20 anos de saudade, 20 anos aqui na frente com esse menino lindo aqui, que ele já tem 20 anos, né? Ele tinha apenas 4 meses quando o pai faleceu. E, assim, a gente está com algumas lembrancinhas aqui. Aqui é o pai, ele já estava doente, com o Leandrinho no colo. Esse aí, o Leandrinho era mais bebê um pouquinho, acho que tinha só 2 meses no colo. Essa fotinha aqui, não sei se dá para ver, era uma foto que o Leandro ficava bem na cabeceira da cama dele. Ele colocava a foto dos filhos bem na cabeceira e essa eu consegui achar. Olha que linda, é o Leandrinho, gente. O casal se conheceu em 1991 e viveram juntos 6 anos. E eles tinham muita sintonia. Andréa relembra a paixão do marido por café. Agora o meu bebê, que é o meu bem, está fazendo um cafezinho e tudo. Louca. Como está o café, bebê? Bom, só Deus que sabe. Antes do casamento, Leandro teve um filho que não chegou a conhecer. Leandrão só apareceu para a família anos depois que o pai morreu. Se você tivesse uma conversa com ele, igual você está tendo aqui comigo, só vocês dois, o que você diria para ele? Primeiramente, eu acho que eu agradeceria a ele pela vida, né? Porque se não fosse ele, eu não estarei aqui. E se eu tivesse a chance de ficar cara a cara com ele, eu daria um abraço, né? Acho que só. Dona Carmen lembra que Leandro foi um homem sistemático. O Leandro só pensava em dar vida boa para nós. Preocupado com a família? Com a família, com as crianças que ainda tinham, é menino pequeno ainda. A maioria não era pequenininha ainda, sim. E tinha um coração enorme. Uma pessoa muito humilde, sabe? Honesta. Sempre foi trabalhador. Pessoa honesta, direita, igual ele era, sabe? Sistemático. Mas sempre certa nas coisas. Muito bom. Dona Carmen conta que em um dos momentos mais delicados do tratamento, o filho fez um pedido. Um pedido que ele fez foi esse da casa. O sonho virou realidade. A Casa de Apoio São Luís saiu do papel e até hoje é mantida por Dona Carmen. E aí a Marina Alva está aqui fazendo bolo e tem aqui as outras meninas que vão ajudando ela. Dona Carmen sempre fiscalizando. Dona Carmen, como é que é o trabalho dessa moçada aqui? Quantos bolos essas meninas fazem aqui hoje? Rassagem é muita coisa. Aqui é um condilho. Toda hora tem um lanchinho. A senhora cuida desse pessoal. Quantas pessoas tem aqui hoje? A senhora tem de quase 100 pessoas, né? Não, não tem assim, não. Pode ter uns 70, 75. Aí tem o café da manhã. É. Aí vem o lanchinho. Alosso, depois o lanche. Chegando, a hora que quiser. 20 anos depois da morte do filho, a dor e a saudade ainda apertam o peito. Ah, é da convivência dele lá dentro de casa com a gente, né? Ele não sai. Não tem jeito. Ficou. Ele era muito família. Ele gostava muito de estar em casa com a gente. Nesses 20 anos, o túmulo de Leandro é um dos mais visitados em toda a história. São fãs que vieram de várias regiões do Brasil até Goiânia, para o cemitério Jardim das Palmeiras, onde nós estamos. São pessoas que vêm fazer suas orações, suas homenagens a um grande artista, que marcou a vida de muitos com as suas canções ao lado do irmão Leonardo. A admiração pelo cantor ultrapassou gerações. Esta mulher tinha dois anos quando Leandro morreu. Mas de tanto ouvir a mãe falar dele, virou fã também. De ouvir ela contar as histórias do que ela ouvia dele, do que ela participava dele junto com o irmão Leonardo. E ela segue até hoje, é muito fã até hoje. E acaba que a gente apaixona por ver a paixão dela. O que é que marcou sua vida? Eles marcaram minha vida todos. Tem como, todas as músicas, né? Chore por mim, a catedral do Leandro antes dele falecer. Tudo ficou marcado. A música, um sonhador, que era uma das preferidas de Leandro, só ficou pronta após sua morte. Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada. Minha vida segue o sol, no horizonte dessa estrada.